Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe um sapo que é um exemplo de um paixo tremoso? É um sapo robusto de pequeno porte, que não ultrapassa os 6 centímetros de comprimento. A cabeça é larga e os olhos lhe exibem uma íris dourada e pupilas verticais. Apresentam pequenas verrugas alaranjadas na cabeça, dos simembros, as quais libertam um cheiro e um líquido tóxico forte, quando o sapo é atacado. O sapo usa a ponta da sua língua comprida e pegajosa para apanhar as presas, tais como centopeias, escraveres e moscas. E tu, já viste um sapo parteiro com os ovos nas patas?